E aí pessoal, beleza? Eu sou o Zelune, pensando bem, será que eu sou o Zelune mesmo? Olha cara, eu sou o verdadeiro Zelune, você tá com espinha, sério? Que nariz assim, tipo a minha, assim. Ah mano, que bosta. Enfim, o que que o Zelune faz? Com quem o Zelune anda? O que que o Zelune é? Eu não sei, eu sou um clone, então eu preciso descobrir através do Google. Vamos lá, Google! Zeloso, Zélia Duncan, Zelune. Zelune Twitter, Zelune Instagram, Zelune Daid. É sério que tipo a minha Daid é uma das coisas mais pesquisadas sobre mim, pessoal. Estou com sorte. Vamos ver o que acontece com a minha Daid. Estamos em zona de Zelune Daid. Por que que foi pra esse vídeo meu? Acho que é porque eu falo no vídeo a minha Daid. Zelune Ronaldo, Zelune namorada. Mas não é a mesma coisa? Meu Deus do céu, pessoal. É mais forte do que parece. Olha só. Enfim, vamos mais. Zelune gosta. O que que o Zelune gosta, pessoal? Gosta? Porra nenhuma. Caralho, Zelune não é verdadeiro nome, idade, exódio, superman. Que 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 é isso, cara? O que tem a ver com Zelune esse cara, véi? Zelunidade. Zelunidade é a melhor pesquisa de todas, véi. Zelune altura. Zelune casual. Atitude? Que porra é essa? O que que é isso? Botas baixas casual. Atitude Zelune preto? O que que é um Zelune preto, véi? Zelune preto, cara! O que que é isso, mano? A bota pra... Podemos dizer que é a bota para a mulher Zelune da marca casual. O que que é uma mulher Zelune? Seria isso aqui, uma mulher Zelune? A princesa gótica? Sai fora. Zelune no ar. Tem cheiro de Zelune no ar. Caraca, véi. Eu estou perplexo. Zelune altura. Vamos ver se eles descobrem a altura do Zelune. Nem eu sei a minha altura direito, pra falar a verdade. Oh, meu Deus do céu. É aqui que o bicho pega, pessoal. Zelune flogão. Eu não sei por que que eu fiz isso. Vamos apreciar o meu flogão, pessoal. Olha lá. Essa foto que eu com vários instrumentos quebrados com meu amigo. Dez anos atrás. Olha só que bonito. Aê, depois de muitas eras feudais sem postar aqui, eu resolvi voltar. Tudo bem que meu flog é uma merda, mas comente, please, carente do caralho. Ah, a foto é de um baixista autista. Trucadilho. Depois de uma pequena quebra de instrumentos. Eu tinha muita foto do Iron Man, hein, cara? Olha aqui, a foto do... Sim, sim, mim. O que que será que esse cara tem pra falar pra mim? Zelune. Gayzão. Tá, vamos mais uma vez. Vamos ver como está a minha reputação aqui. Mago conceitual. Interessante. Ama Andressa Martinusso. É, cara, eu te amo de alguma forma. Quando eu te conhecer, eu vou te amar. Gayzão. Bilei na esquina e Ahonbei. Ahonbei. Tá bom. Gayzão. Você não se comportou esse ano com o Papai Noel cagando na chaminé. Caralho, como você é engraçado, Zelune. Seu humor nem é tipo de uma tia do WhatsApp. Zelun. Qual que é a boa do Zelun? Não tem nada a ver comigo, pessoal. Ó, os desenhos do Zelune. Tem essa aqui, uma TV, um boné. Z, Zorch TV, entendeu? Tem esse Zelune meio francês. Zelune, fromage. Tem esse Zeluninho, né? Tipo... Esse outro Zelune conceitual. Olha esse Zelune aqui, cara. Tudo trabalhado no degradê. Ó, os caras fizeram a fanart minha do Alan. Não tinha visto isso. Ó lá a cara do Alan. E a minha cara de poucos amigos. Botei Zelune separado. Z, Luneta, Z, Krush. Caralho, é um óculos. Já tenho bota, óculos. Amo. Quero casar com ele. Espero que você não seja o cara que bilou na esquina. Julie, novinha. Que bonitinho. Olha como ela é pequenininha. Ih, fofinha. Muito fofinha. Eu gostava muito de Lost também. Lost é da hora. Ainda é da hora. Nossa, como ela era pequenininha, cara. Ela não cresceu nada, mas ela ficou mais velhinha, né? Olha você, como é que você era. Novinha. Você era muito jovem, Julie. Hoje você tá velha. Ó, como tá tudo branco. Tava dormindo. Só dorme, né, velho? Velhinha, velhinha. Falando em Zeluny, aquele cara do Mercadinho Big Boom, sabe o Mercadinho Big Boom? Você não sabe? É esse vídeo aqui, ó. Nossa, caderno de 12 matérias por apenas 23 reais. O link tá na descrição. Enfim, ele me mandou um vídeo enquanto eu gravava esse vídeo. Vamos assistir. O que é isso, cara? Breaking News. Esse cara é muito bom, mano. Mano, esses efeitos geniais. Oh, meu Deus. É o Seiya de Pegasus. Kamehameha Rasengan. Isso bagulho da bunda de valores. Oh! Aguarda Zeluny, eu estou voltando. Tô aguardando você, cara. Que boa, cara. Olha o Seiya, ó. Nossa, esse foi impressionante. Pois é, você tá no canal do Zord TV. Eu disse, o canal do Zord TV. Zord TV. O meu canal é uma loucura. O que você vai contar as melhores do Photoshop com o mago do Photoshop. Me transforma num AK-47, transformado em uma arma. Um AK-47, que dispara aproximadamente 40 tiros por segundo. É, isso mesmo que você ouviu. Vai contar muito entretenimento pra a família inteira. Ah, os vídeos, esse cara é muito bom. Tô aguardando o meu outro. Mano, melhor. Se inscreva agora no canal Zord TV. Oh, Rasengan. Olha a inscrição, a inscrição. Eu já me servi. E você? Caralho. Fui. Eu queria que todo mundo se inscrevesse desse jeito. Faz isso no meu canal. Pronto, vamos voltar à programação normal agora. Rei do Gartic. Zeluny realmente é o rei do Gartic. Dizem as más e as boas línguas. Só as melhores fotos, né? Tipo essa. Tipo essa aqui. Zeluny Plot Twist. É uma pesquisa bem recorrente. O Alan. Void. Servit e o Damiani. São coisas altamente relacionadas comigo. E o Leon. Ai, tem essa foto do Ronaldo aqui. Ronaldo Wesley Salfadão. Meu, ESC FM. Eu nem lembro mais dessa porra. Ah, foto merda. Zeluny é um Tumblr? Mas eu não tenho Tumblr. Ah, são várias fotos minhas do Tumblr. Várias fotos minhas como essa aqui, né? Youtubers Brasileiros 1. Não sabia quem tinha brasileiro. Achei quem tinha era das Antilhas. Ah, então você só vai deixar ver as postagens se eu criar uma conta? Ah, depois eu crio essa porra. Stardoll? Melhores amigas de Zeluny? Que porra é essa? Olha o Zeluny nível 7. Que palhaçada é essa? E eu não consigo ver nada que tá acontecendo aqui. Zeluny é gay? É sim, geral sabe. Pô, pessoal. Tenho más notícias pra você. É nada? É treta. Droga, eu tenho que me conectar com o Twitter? Eu não vou me conectar com o Twitter. Não. Nossa, que bonitinho. O Zeluny é um dos caras mais fantásticos que eu já conheci na vida. Ah, o Sunnyplay, cara. Ô, Sunnyplay. Grande abraço, meu querido. Caraca, tem até um instante aqui. É nada, é treta. Porra, muito bom. É nada, é treta. Fotos dos Zeluny todo dia. Porra, é essa, cara. Ah, que bonitinho. Eu de Sailor Moon, sei lá o que é, colegial japonês. Olha que fofa, essa princesa, pessoal. Vários Zeluny e várias variedades, cidades, destaques. Caralho, olha como o cara era rebelde, pessoal. Eu, a câmera do meu pai que parecia um tijolo. Ah, o nome da foto é Fuck You. Fuck You, man. E eu com a roupa do Nirvana, a pulseira do racismo que tinha naquela época. Era tipo moda. O bonézinho sempre, né, mano? Sempre tava com os bonés. Gótico sempre, mas você pode perceber, não tinha barba aqui embaixo. É, amigos, não havia barba naquela época. Meu Deus do céu, Zeluny. Vamos ler o Itaacindo essa merda. Aí, gente, esse FDS muito zoadão. Ha, ha, ha. Tava no sítio junto de uma galera do mal lá. Gostei uma latinha de Rexona aí um dia. Ah, gastei. Fala aí, capeta. Eu falava com capeta, mano. Eu era satanista, eu invocava o tinhoso no chão, assim. Fui hoje no Shops. Caralho, que da hora. É tão da hora que eu desisti de ler tudo, velho. Ah, os carros turnados. Mano, o cara é um entusiasta de carros turnados. Eu não posso falar nada. Eu vi o Zeluny. Ele é namor meu da Dessa BM. É sério que ele é? Não sabia. KKK, acha que eu tô mentindo? Eu acho. Eu... Porque eu sou ele, cara. Ai, meu Deus, que medo. Não precisa ter medo. Porque eu gosto de amor. Quero acordar com mim sentido... Sentido bonita. É tipo uma general gata. Sentido. Você é o Zeluny. Sim, mas não vejo vídeos dele. Por que que você não vê o corno? Que coisa. Tem umas fotos aleatórias aqui. Por que que tem uma foto do Damiani? É. Olha a Julie tocando guitarra. A Julie tocava guitarra nessa época. Hoje em dia ela toca só o ukulele. Vocês podem ver que a decoração do meu quarto era a decoração de casa de vó do caralho. Olha as montagens que o mago do Photoshop fazia na época do Nirvana lá. Porra, boa. É boa mesmo, hein? Sabe o Zeluny? Aquele youtuber chamado Zeluny é um lixo, Paulo Cunha Arrombado. Achei ofensivo. E é isso aí. Se você gostou, deixe seu gostei aqui embaixo. Se você não gostou, adeus. Brincadeira, né? A gente se vê no próximo vídeo. Espero que você goste do próximo vídeo. Se inscreva, caso você não seja inscrito. Muito obrigado. Até a próxima e falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho